Vim de todos os mortais Que o clarão da fé gozais Vim de todos adorar A Jesus no Santo Altar Serafins que a Deus rouvais Nos fulgores eternais Vim de todos adorar A Jesus no Santo Altar Ó apóstolos leais Que o evangelho propagais Vim de todos adorar Ó Jesus no Santo Altar Mártires que liberais Vosso sangue derramais Vim de todos adorar Ó Jesus no Santo Altar Confessores que galgais Da virtude os ideais Vim de todos adorar Ó Jesus no Santo Altar Santas almas verdes Vim de todos adorar Ó Jesus no Santo Altar Ó crianças no Santo Altar Vim de todos adorar Vim de todos adorar